Música Pesquideteen chinesida, tamba desconfia, envolve e recrime, burla, dano agravado. Polícia Científico, investigação criminal, terça né captura cidadão chinesa, o inicial J6H, tamba desconfia, envolve e recrime, burla, dano agravado. Capturação, neve, Polícia Científico, investigação criminal, halo, bar cidadão estrangeiro, né, baseia, bar mandado, o tribunal dele, o número único crime, zero, ida, tolo, nen, barra, rua, nulo, resintolo. Afenhalo, capturação, ingenia, residência, e a área, bebono, pesquideteen queda cidadão chinesa, né, e a ser a detenção, durante o racito nulo, resintua. Maibé, e redetores balu nilaran, Polícia Científico, investigação criminal, tem que lorifale cidadão chinesa, né, o de Baixa e Hospital Nacional, Guido Valadares, tamba sente trauma, o atuação, nebe, Polícia Científico, investigação criminal, halo, banian. Ter mandado se tribunal dele, Polícia Científico, investigação criminal, se apresenta cidadão estrangeiro, no auto, siram, bat tribunal, o de ter processo primeiro interrogatório. Jeffrey Anuoki, Thomas Suarez, GMN.